Começa tudo de novo então Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Eu vou cutucar da pepê com a muxa Eu tenho que tomar pedos, eu tenho que tomar pedos, eu tenho que tomar pedos Pô, com aquela cor de pedos, porra Que legal Então eu tô vindo, tá merda, tá Até eu expirto aqui Tá com CC Tá com CC Tá com CC Mas esse desesperante está aí Não é, não sei Eu vou porque está barato Não, foi não Ahahahah Minha mãe tem mais cheira quando você fala Claro Botei ontem CC podre Ah, mentira Porra Tá com CC podre Pera aí Vou te dar na tua cara, tá CC podre é teu Pode ser de gambar pedido Meu pai te largou É igual o pagode que dá uma venada Pagode que dá uma venada Pagode dá uma venada? Deixa eu ver Posso que eu comecei, Lilian? Não, 3 minutos agora Não Não é possível Tu vai ter que começar tudo de novo Senhora fica Senhora fica passando um senha pros outros Eu não passo pra ninguém Você passa senha pros outros Faço tua bunda Fica dando senha pros outros mexendo na sua fazenda Se ferrou agora Se ferrou agora aí ó Eu não vou entrar Ué Eu não vou entrar Eu tenho que fazer tudo de novo Luta Ó Porque ela perdeu Daquela vez Ela perdeu porque ela passou a senha pra mulher Mãe para de ficar passando a senha pros outros Não Para de ficar passando a senha pros outros A hora que você tava mexendo aqui foi isso Era negócio de senha Não era O meu negócio aqui caiu sem querer na minha senha Tá maluca Você não tirou Tá maluca E agora? Aí não entra Filha da c**** Foi você Gente E agora? Tô achando graça não Lívia Eu falei Lívia pra você entrar você não tinha que deixar o meu que sai E mexe naquele trequinho Mas tinha que ver o negócio com alguma coisa alugada Agora da senhora Agora ela me f*** agora Tô falando logo pro Palavrão feio logo Ó tá ali Tá bom O cara que tava aqui ensinando no Youtube Pegou o Facebook da minha mãe Hackeou então Caraca Lívia Tô maluca cara Só faz merda Lívia Cara eu sou merda meu irmão Mas eu vou tentar descobrir porque a internet tá lenta Só faz merda Ficou até levando no nosso celular Agora Agora tu vai Ai meu irmão Tô vai ter que fazer tudo de novo Mãe hackear o seu Facebook Acerto cara Pera Você mexeu aqui Eu tenho certeza absoluta Aqui era suficiente Aqui era o cacete Pode sentar aqui E você mexeu naquela porcaria ali que eu já descobri Aqui era o seu Facebook Quando você bota aquele acervo aquele dia que você foi fazer minha senha Não mas ali é pra várias coisas Mentira É pra várias coisas Mentira Tu vê ali Perdeu a fazenda filha Perdeu o caramba Perdeu o caramba Perdeu o caramba Perdeu a fazenda Pode vir botar minha senha filha Mas tá bom Pode vir Mas tá bom Mas tá bom Viciado Fico o dia todo nisso Foi bom perder mesmo Lívia foi você mesma Começa tudo de novo então Você feda Por que você mexeu sem mexer na minha porcaria no rádio Gente Tá louca É sério Não vai mexer Tá maluca Eu quero minha fazenda Não vou começar tudo de novo não Minha fazenda tá em cento e porrada já Não vou começar do zero não Não faz culpa minha não Você que tem uma mulher de mexer Você que fica passando Eu falei Lívia tira pra você mexer nessas coisas Porque você que fica passando Só a senha do facebook por cima Eu não botei Você não botei Você não bota o canal Lívia Qual a sua mão Lívia Eu não boto no canal Não tô pra mais ninguém não Ai senhora Porra Você que fica passando Eu quero minha senha Eu quero minha fazenda Perdeu Perdeu caramba Perdeu Perdeu nada Tô botando aqui, tá gravado, ela é gravada, não precisa nem botar nada. Liv, eu vou você mexendo aqui, Lívia. Eu não meti. Hackear o seu Facebook. Hackear o caramba. Hackear o seu Facebook. Você que hackeou. Hackei nada não. Vou querer o Facebook pra quê? Hackear o filho, tá sem fazendo agora. Sem fazendo sopro na tua cara. Quebra a tua cara, você nem vai fazer sumir. Mas o que o que o celular, então? Você vai me dar, vai jogar o celular o caramba. E eu só saí de novo. Saí do meu filho. É, saí, às vezes é problema no Facebook. Bugado, sei lá. Deixa eu reiniciar aqui, de repente é reiniciamento. É. Eu vou ser mesmo, viada. Não, eu não fiz nada. Viadinha. Eu vou pegar a tua cara. Eu vou ser mesmo. Ah, então os outros descobrem sem assim, né? Vou roubar o Facebook dos outros. É, Lívia? Tá roubando o Facebook dos outros? É assim. Sai daqui, Lívia. Não vai fazer nada, não. Eu vou perder mesmo. Vou te machucar só, só a sua coisa agora. Agora eu vou. Agora eu vou ser cá em cima. Ia dá. Que brincadeira. Se você coisa não sai. Lívia, se eu perdi, se eu perdi, tu vai vendo. Você vai ficar em cima. Eu vou te machucar. Vou dar em cima da sua tatuagem. Só pra cima. Eu quero mesmo pra fazendinha. Deixa eu ver, mãe. Sai daqui. Do já. Velho. Mas ninguém me dá outro, não, tá? Se eu pegar, eu começo de novo. Não quero saber, não, mãe. Tá de sacanagem. Outra coisa, gente. Outra coisa. Não tem outra coisa, não. É, outra coisa sim. Isso aqui é outra coisa. Vai na casa, passar um pano. Eu faço isso todo dia, mãe. Oxê, aprende o crochê. Eu já tentei, não consegui. Aprendi a pintar um pano. Não consegui, minha cabeça. Não consegui. Acou, mãe. Dá pra p***. Eu tá morto. Dá na filha. Dá na mãe pra tu ver. Parou. Para! Ai, tem dois negócios. Acho que deve ter sido isso mesmo. Ai, tem que dar um negócio nenhum. Tá maluco, porra! Sai, Lívia. Para! Eu fiz o meu negócio dela dentro. Queria ser pai, fica, mas não perdeu. Eu queria outro. Eu vou chutar você, Lívia. Eu queria, mãe. Vai aqui, ó. Minha senha é assim, ó. Vai, vai. Vai, eu tô logo nessa m***. Não é eu, hein. Nojenta. Aí, ó. Eu quero a minha fazenda de volta, Lívia. Pode botar a minha fazenda de volta aí, Lívia. Mãe, eu tô aqui mexendo ali. Não foi. Passei pra mais ninguém, Lívia. Pala sozinha, aquela velha. Agora eu tenho que começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo, cacete. Não começar de nada. Não vai começar, Fê. Eu tentei eu tá conseguindo mexer aqui. A minha fazenda. Tá grandona já. Então, começa de novo. É bom que muda as coisas. Mas tá tão b****. Lívia, bota a minha senha. Bota aquele treco de novo aqui, Lívia. Vai. Por quê? Sabe? Senta aí e bota aquele treco que você botou aqui do lado. Meu Deus. Você mexeu e estragou a minha senha. Vou botar aí. Foi você, Lívia. Só faz merda, cara. Por que que tu foi mexer nisso, Lívia? Ela foi mexer, ô, Vitória. Mas ela era pra me tirar meu face pra poder ela mexer, né? Ela mexendo com meu face aqui agarrado. Por isso que eu olhei assim, Lívia. Que é meu negócio todo. Pode botar ali no... Eu não mexi, não. Bota ali, descobre a minha senha. Vambora. Eu não sei como fazer isso. Tu pode fazer, só ver. Não lembro, não lembro. Ó, ó. Lívia, você mexe com a minha senha. Quando eu vou descendo aqui, ó. Vem pra cima, desce, ó. Olha quanta coisa vai mudar. Lívia, bota ali daí. Eu não sei mexer. Aquele dia você mexeu, descobre a minha senha. Naquele dia, mudou, ó. Mudou. Mãe, eu vou lembrar que trocaram a sua senha. Lívia, não, mexeu. Se ela quer, não é você culpada. Não vai aí agora. Lívia, vamos nesse jeito aí, Lívia. Mãe, não sei hackear. Lívia, anda logo, Lívia. Eu tô fazendo as coisas, Lívia. Mãe, hackearam. Lívia, anda logo. Você se senta. Eu tô te machucar, hein. Eu tô falando sério. O cara de Facebook. É, o cara de Facebook mesmo. Tá se moçando. Anda logo. Eu quero ver meu jogo aí. Não sei, hackearam. Quem tem o... Bota a minha coisa aí, Lívia. Por favor, Lívia. É brincadeira, né? Isso é sério. Eu não vou fazer mais... Tá chorando, Lívia. Vou dar logo. Tá chorando, mãe. Vou ajudar a tocar. Vou pegar a minha fazenda. Você mexeu naquela hora, eu ia falar pra mim. Tu tá chorando, mãe. Eu vou te machucar, hein. Tu tá chorando por causa de Facebook. Lívia, deixa eu pegar um pau. Eu não entendi. Tu tá chorando por causa de Facebook. Eu vou pegar um pote da mão. Começa de novo, cara. Facebook? Lívia, bota meu jogo. Vou falar de Facebook. Ô, Lívia. Opa, hackearam. Não tem como mais. Bota meu jogo aí, Lívia. Não tem como mais. Bota meu jogo aí. Hackearam, filha. Hackearam. Eu perdi a sua fazenda. Lívia, vou te bater. Vai começar de... Lívia, vou te machucar. Vai te machucar, filho. Vai tocar lá no cérebro. Começar, vai ter que começar tudo de novo. Bota meu jogo aí. Aqui, tem vários Facebook. Lívia, bota meu jogo aí. Isso não é jornal. Não sei. Isso é um jogo aí que eu pego só na coisa. Nem começar começou, só não tá dando 20. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu podia pedir para fazer alguma coisa aqui, você vai ver. Se não, eu vou botar mais a mão aqui para fazer nada para o seu pote. Você vai ver. Que mojento. Ô, Lívia, assim é mesmo. Não, mãe. Bota a outra ali no seu pote. O que eu sou? Quem tá maluca? Bota a outra ali. Eu nem mexi nisso, mãe. Hackeando o seu Facebook. Lívia! Vou enfiar ele já. Eu acho que tá calado, senhor. Ela tá me fazendo falar palavrão. Você dá sua senha para os outros. Lívia, bota um negócio aqui. Não, eu já coloquei. Você viu? Mãe, eu tô calada que eu tô passando mal já. Sabe o que eu faço mal. Vai beber um pouco dela, filho. Eu não sei o que aconteceu, não. Dá um beijinho lá. Vem. 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 Não tem como eu quero não. Pera e sai, Lívia, por favor. Funda logo, Lívia. Os outros estão coisando aqui, Lívia. Os outros daqui a pouco estão perturbando. Lívia, você tá chorando, Lívia. Nossa, doença demais. Doença é teu... Doença é você, Lóginha. Olha o pedrinho, eu não pegou maluca. Fica me chamando de maluca não, tá? Eu respeito. Não tem ideia não, Lívia. Não tem débato não, agora. Perde alguma aí. Você me pede alguma coisa, você vai ver. Se eu perder, não tem mais pra fazer, você vai ver. Eu meto o pé. Onde? Meteu o pé, não vou pra onde? Vou pra cá de alguém, eu vou. Vou meter o pé. Chega. Pode recuperar, Lívia. Eu vou embora. Tem mais o que fazer, eu vou embora. Foi, vai embora? Vai pra onde? Vai pra casinha do Osni? De Osni, que Osni. Osni me deu pé na bunda. Nojenta. Nojenta. Eu quero ir me fazendo. Vai embora, mãe? Para de me gravar, Lívia. Para, Lívia. Você tá rindo de que, Lívia? Eu vou te machucar. Tá rindo de que, nojenta? Lívia, eu vou para. Para de me gravar. Anda. Anda, Lívia. Você tá de bola só com a minha cara? Meu Deus, eu não conheci uma vida. Eu te dei, eu vou te dar outra agora. Mãe, para. Para de gravar, Lívia. Gente, olha minha mãe maluca, porque perdeu o Facebook. Você tá falando com quem? Eu tô gravando você pro Instagram, pra todo mundo te ver. Você tá gravando isso? Não. Mentira. Não, Lívia. Você não tá gravando nada não, tá? Pode me gravar, Lívia. Para. Para me gravar e botar o Facebook. Para. Pera, Lívia. Sai daí. Sai, deixa eu quebrar o computador. Vai o que, mãe? Vai o que, mãe? Não quebrar. Bota. Lívia, eu sei um monte de coisa, Lívia. Eu não consigo. Gente. Se cara, eu sei o que eu sei e sai. Gente, minha mãe é viciada. Não é vici não, Lívia. Eu tô falando pra você. É viciada ou não, porra. Eu percebo que porque dá sempre os outros. Perdeu. Agora tá chorando aí que pediu pra mim, pra me recordar. Bota aquele ali, Lívia. Você que fez aquele de sacanagem, tá? Duvido. Toma. Eu duvido. Bota aí, Lívia. Tá chorando, tá chorando. Vou te machucar. Você sai mexer nessa mesa. Você me encrencou isso aí, tá? Duvido. Põe mexer naquela porcaria ali. Você me pede pra me mexer de novo, Lívia, aqui. Eu não sei o que aconteceu, não, mãe. Você foi aquela hora aqui, Lívia. Bota aqui de novo, Lívia. Bota aí. O que você fez aí? O que você fez? Vê a minha Bíblia lá. A minha Bíblia. Sai daqui, Lívia. Espera aí. O que você fez aqui, Lívia? O que você fez, Lívia? O que você fez com a minha fazenda, Lívia? Não foi o filho da mãe nojenta? O que você fez, Lívia? Você me sacaneou, não foi? Não foi? Fala, Lívia. O que você arrumou? O que você arrumou aqui? Mãe, como pode a pessoa? Fala a verdade. Agora você vai falar a verdade. Como pode? O que você fez, Lívia? O que ela fez? A pessoa... Ela trocou a senha. Como pode? Ela trocou a senha. Ela trocou a senha. Eu sabia que ela tinha trocado a senha. Como pode a pessoa ser viciada desse jeito? Aí, ó. Sai da minha fazenda. Chorando. Chora. Gente, isso não é normal. Não é normal. Sabe que são vivos e retinhos? Se você pega essa minha fazenda, Lívia, você vai me aprontar ou você me aprontou? Gente, ela ia fugir. Ela ia fugir. Ela falou que ia fugir pra outro lugar, quebrar o computador. Vocês estavam gravando. Sua viciada. Viciada. Sujenta. Viciada. Gente, ela falou... Se você botar isso aí, tu vai ser machucada. Gente, ela falou que a gente nunca ia conseguir trovar ela. Aí, ó. Isso é trollagem, não! Pegar um ponto pra... Isso é trollagem! Isso é trollagem! Isso é trollagem, é? Tava aqui o tempo todo, hein? Epa! Tava aqui o tempo todo. Isso é trollagem! Aí, quer dizer, você trocou de sacanagem! Foi de sacanagem pela minha cara que você veio mexer. Vai, vai, vai. Deixa eu mexer aqui, vai. Olha bem, cara! Eu tô falando aquela vez que a gente não conseguiu trovar ela. Vai, vai. Gente, deixa o live, que a gente vai trovar ela de novo. Deixa o live. Toca! Ele é fugir Focar a minha mente Eu tô Não tem ninguém Mas eu tô falando